Os vereadores procuraram o presidente da UAB para somar esforços e evitar que os goianienses que reformaram ou ampliaram o imóvel sofram um aumento brusco no valor do IPTU, querem garantir a aplicação dos deflatores, ou seja, um aumento gradativo no imposto. Um dos problemas que nós temos é que mesmo as pessoas que vinham pagando, por exemplo, que estavam nos imóveis até 200 mil, que vinha pagando apenas a inflação, com a mudança do seu imóvel, ele perde esse benefício e tem que pagar a chamada planta cheia. Justamente essa pessoa que tinha toda uma argumentação social para ela ter um reajuste apenas da inflação, ela pode nesse momento ter um aumento de 300%, 400% dependendo da situação. A Prefeitura convocou 543 mil proprietários de imóveis em Goiânia para atualizar os dados do cadastro. A notificação diz que quem não se apresentar espontaneamente pode ser multado e até preso. As pessoas foram pegas de surpresa, não há qualquer tipo de informação, já afirmando aqui que as pessoas na verdade induzindo, estão cometendo crime e estão fazendo divergência nos dados cadastrais. A Câmara aprovou nesta quinta-feira uma emenda que impede o aumento de uma só vez do IPTU, a aplicação da chamada planta cheia para aqueles que mexeram na estrutura do imóvel. O entendimento, inclusive de vereadores da base do prefeito, é de que a convocação é, na verdade, uma armadilha. Se o município vai lá e faz esse recadastramento, ele automaticamente perde os deflatores e, consequentemente, o seu IPTU vai aumentar até três vezes mais. Então é um absurdo o que estão fazendo. A Câmara vai agir contra esse ato impensado da Secretaria de Finanças. A ideia é que a OAB também pressione recorrendo à Justiça. Tem que sempre imperar nas relações jurídicas de qualquer natureza, inclusive município, contribuinte, município, cidadão, o princípio da boa-fé. Então você não pode expedir uma notificação dizendo para o contribuinte, recadastre seu imóvel, isso é sua obrigação, nada vai acontecer com você se você recadastrar e, a partir do momento que ele cumpre, ele sai da planta antiga com os deflatores para uma planta nova. Enquanto isso, o que fazer? Atualizar ou não o cadastro? É dever do contribuinte fazer isso. A prefeitura estabeleceu um prazo até 20 de dezembro, mas o próprio Código Tributário do município diz que o cadastro pode ser alterado em qualquer momento. O especialista em Direito Tributário diz que quem mudou o imóvel e não fizer o comunicado agora pode receber a visita de um fiscal em casa e ser multado em R$ 58,00. Em princípio, tem que informar alguma alteração, quem fez a alteração. Então se o contribuinte não fez nenhuma alteração, o cadastro dele está regular, não tem nenhuma novidade, não tem que prestar nenhuma informação. E aí já o ONU já volta para a Prefeitura, é ela quem deverá mostrar que aquele contribuinte, aquele imóvel sofreu uma alteração e não foi informado.